Os bolivianos do Jorge Wilsterman se apresentam. O time da cidade de Cochabamba tem camisas vermelhas, calção azul, meias brancas e um velho conhecido da torcida de Minas, o meio campo Andrade, que jogou no Cruzeiro. Para ele, enfrentar o Atlético no Mineirão não é nenhuma novidade, muito pelo contrário. Já enfrentei várias vezes, acho que mais uma e esperamos que podamos ser um bom futebol. E do lado atleticano, uma revelação. Nunca ninguém por aqui enfrentou um time de nome tão elegante. O nome é bonito e a gente respeita. O nome deles é um nome bonito, um nome tão elegante. Mas quem afinal seria esse Jorge Wilsterman? Sinceramente não sei. O Lorde Boliviano. Jorge Wilsterman foi um grande aviador. Ele entrou para a história do país como o primeiro piloto da aviação comercial boliviana. Filho de imigrantes alemães, ele também era apaixonado por futebol. Fundou o clube e batizou com seu próprio nome. Mais ou menos, guardando as devidas proporções, ele seria uma espécie de Santos Dumont da Bolívia. Talvez pela tradição, o jogo começa com uma boa jogada aérea. Mas o goleiro Emerson voa mais alto. Pelo ar, o galo também tenta. Mas é no chão, na bola rasteira, que os bolivianos saem na frente. Cobrança de falta e Queques faz 1 a 0. No segundo tempo, o Atlético abaixa a bola e corre para o empate. Tabela na medida na grande área. Edgar emenda e faz 1 a 1. A pressão atleticana continua forte e o time começa a decolar. Bate e rebate na área, Edgar aparece de novo e solta um pombo sem asa. 2 a 1. Na sequência, Juninho também acerta o seu, mas bate na trave. Inspiradíssimo, o nome do jogo. Não descansa. Edgar, turbinado, entra de novo na área. É derrubado e pênalti. Valdir cobra e faz 3 a 1. O quarto gol entra na lista de espera, mas o jogo termina. E o Jorge Wilsterman vai para os ares, pelos pés de Edgar. Facialmente a gente mandou eles para os ares agora, mandei eles voarem mais cedo. Tomara que a gente consiga mandar eles voarem lá também na Bolívia. E o Jorge Wilsterman vai para os ares agora. E o Jorge Wilsterman está no sentido último e��니다. orbitele para os ares agora. Quando eles vem lá, ele vai, exercita você李 Souzeira, Ahahahahá!